Olá gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Trazendo hoje, gente, nessa noite fria que é aqui no sul, gente Tá bem frio, gente Mas graças a Deus não choveu, né? Já estamos aí com uma boa notícia, né? Então vamos começar, gente, com 30 peças, tá? Eu vou começar pedindo pra você se inscrever no canal Deixar o like e compartilhar, gente Assiste o comercial aí que ajuda bastante o canal Ajuda a pessoa aqui que vos fala Certo? Conto com a ajuda de vocês pro nosso canal se manter ativo, tá bom? Então bora lá começar, gente, sem enrolação hoje Primeira peça, eu vou começar com esse tricôzinho, gente, que era da minha irmã É um tricô muito bom de qualidade, gente Eu até baixei o valor dele, eu tava vendendo por 30 Somente hoje, 25 reais, gente Fala sério, um tricô grossinho, gente Impecável, tá? Uma peça que é de loja por 25 reais, tá bom? Ele veste até um 40, certo? Segunda peça, gente É um casaco de labatida Eu achei ele coisa mais linda, gente Até pensei em ficar pra mim, tá? Ele tá com o forrinho descosturado, certo? Descosturado Tem que costurar o forrinho dele Mas é uma coisa tão simples de arrumar, né, gente? E fica pro lado de dentro Não vai te prejudicar em usar Não vai estragar a estética do teu casaco, né? Pede pra costureira só passar uma costurinha aqui, ó E você vai ter um casaquinho novinho, gente Ele veste um tamanho 42, tá? Tá apenas 35 reais, tá, gente? Por estar descosturadinho ali Tem que higienizar, né? Mas é um casaquinho muito bom Olha que lindo 35 reais Vai gastar, o que? Menos de 10 reais pra costurar o forro E você vai ter um casaquinho, ó Topzera pra se aquecer aí, tá? Terceira peça, gente É essa camisa Barra blazer Que eu acho bem bonita Tá? Ela tá 20 reais Ela é longa E ela veste 1G, tá bom? Terceira peça Quarta peça, gente É esse vestido bem longo Ele veste até 1,46, ó Até 1,46 Ele tem a manga bem larguinha, ó É um vestido bem diferente, tá, gente? Ó, um vestidão bem longo Pra quem gosta, né? Ó, ele veste até 1,46, 48, tá? Ele tá 25 reais, tá bom, gente? Bem bom esse vestido Tecido bem grossinho Peça número 5, gente É esse casaco azul importado Ele é da Honduras, tá? É a Honduras, tá? Ele é um casaco importado Ele só tá aqui, gente Com um negócio branco Eu acredito que lavando ele sai, tá? Ó, ele veste um tamanho 40 Ele é um verde escuro Tá? Ó, ele é um verde escuro Tem uns botõezinhos assim Esse casaco tá 30 reais, tá, gente? Ele é lã batida Por dentro ele tá super inteirinho E ele é um casaco importado, tá? Peça número 6, gente É essa camisa que eu acho que é seda Eu acho, não? Eu tenho quase certeza que ela é seda Eu só não consigo ler, gente Porque ela tá toda em inglês, tá? Também é importada Ela é fabricada na China Certo? 100% seda, tá? Ela é seda, né? Se, 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 olier Se, olier, não sei o que que é aí Não sei como é que fala Mas dá pra ver que o toque dela É bem suave, assim, do tecido Tá amassadinho, né? Ó Mas ela é uma camisa bem bonita Até acho que ela é masculina Botei aí umas camisas masculinas No meio do vídeo Vocês vão ver Tá? De seda, gente 25 reais essa camisa Tá? Ó, bem bonita Tem um Nossa, ela é bem gostosinha assim 25 reais, tá, gente? Veste um G Peça número 7, gente Número 7 É esse colete aqui Barra vestido Olha que coisa mais linda esse aqui, gente Muito bonito Ele não é tricôzinho, tá? Ele é um tecido grossinho Ó Pra mim, gente Ele vai até o joelho Eu achei ele muito bonitinho Tu pode fazer É uma veste leg, né? Lindo, 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 gente Ele tá 27 reais, tá? Bem bonito, gente Tá impecável essa peça Impecável Não tem um defeitinho Semi-novo, tá? Ó É uma veste leg Ela veste um 42, tá? Peça número 8, gente É um casaco marfino Que eu achei bem bonito Olha Ele tem essa manguinha flare Nossa Não tá de espirralha Ó, desculpa Ó, gente Tá? Ele tem essa manguinha flare É um casaco Ele é um... Ele é bem grossinho, tá? É que levantou um pó aqui, gente Ai, desculpa Eu não vou cortar o vídeo Senão eu vou ter problema No meu vídeo Na hora de editar, gente Ele fica muito longo E eu não consigo editar direito Ele veste o tamanho 40, 42, tá? Ele veste um 40, 42 É um casaco marfino Bem bonito, gente Tá 25 reais, tá? 25 reais Esse casaco marfino Bem bonito, ó Diferente Próxima peça, gente É a peça número 9 Ai, olha essa camisa Meu povo Que lindeza Olha essa camisa Que linda, gente Ela é assim O estilo dela, tá? Ela é mais alongada Atrás Ela é toda diferentona Olha que linda Eu amei Ela tá 25 reais, tá, gente? Linda, 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 linda Ela é da Betel Não sei lá ler o nome, gente Ó, pra vocês verem Uma camisa impecável Maravilhosa E ela veste 1G, tá? 25 reais Tá bom, gente? Linda, linda, linda Essas roupas estão muito boas, gente Peça número 9, gente É essa vest leg Da Triton Eu pensei em ficar pra mim, gente Ela é aquela que imita jeans, ó Tá? E ela é da Triton Que é uma marca bem boa Ela veste 1G Ó Eu pensei em usar ela, gente Com sapatênis, sabe? Fazer ela com sapatênis, assim Então, se você não comprar Eu fico Mas pode comprar, tá? É tua Tá? Ela veste 1G, tá, gente? Ela veste 1G, tá? É uma vest leg imita jeans Da Triton Ela tá 20 reais, tá? Super boa, tá bom, gente? Próxima peça, gente É a peça número 11 Número 11 Número 11 é essa camisa aqui Olha que bonita, gente Ela veste um 40, 42, tá? Acho que um 40 veste melhor Ela tem assim, ó A estampa dela Olha que bonita essa estampa, gente Ela tá super inteirinha Uma camisa que tá novinha, novinha, novinha Tá? E ela tá 18 reais, tá bom, gente? 18 reais Certo? Bem bonita Peça número Peça número 12 É esse casaco de Paris Gente Pensa num casaco chique, tá? Lindo, 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 lindo Ele é Pierre Balmain Acho que é uma coisa assim, gente, ó Minha unha tá horrível, gente Caiu as postiças, ó Ele é de Paris, tá? De Paris, minha filha Tu vai ter um casaco de Paris Olha os botões dele Tem aqueles pelinhos típicos da labatida, né, gente? Mas ele é um casaco que ele tá impecável, tá? Um casaco impecável Eu tô pedindo nesse casaco, gente 70 reais, tá? Porque ele vale, tá bom, gente? Ele é um casaco importado de Paris Ele tá super inteirinho, tá? Só tem os branquinhos mesmo Que pega de labatida Que é normal, tá? Então esse aqui, ele veste um G, tá? Ele veste um G E ele está 70 reais esse casaco, tá, gente? Com mais tempo Eu vou explicar pra vocês Que agora eu vou ter mais gastos, tá? Em relação ao meu trabalho, tá, gente? Eu não posso mais ficar fazendo as minhas peças muito baratinhas Porque eu vou ter uns gastos extras aí Que eu vou contar pra vocês, tá? Ó, ele veste um 44, tá, gente? Só que ele fecha, mas ele não abotoa, tá? Então eu diria que ele veste melhor um 42, tá? 44 ele vai servir de boa Você pode usar Não apertou no meu braço Tá tranquilo Só que na hora de fechar Ele não vai abotoar, tá? Porque os botões ficam um pouquinho mais aqui, ó Tá bom? Mas ele veste um 44 Só não abotoa Certo, gente? Então esse casaco de labatida Importado de Paris Maravilhoso Perfeito Tá 70 reais, tá? Mesmo que eu te envie com frete de 35 reais Chegue aí a 100 reais pra você Tá dado esse casaco, gente Esse casaco vale muito caro Próxima peça, gente É a peça número 13 É esse tricô beige Que é um vestidinho Uma veste leg Maravilhoso, gente Ele tá 28 reais Super bonitinho Bem conservado também, ó É um tricô que não tem bolinhas Tá, gente? Ele não tem bolinhas Ele é limpo Ele tá... Ele veste um tamanho 40, tá? Pra ficar mais folgadinho 40, 42 no máximo Tá? 28 reais, tá, gente? Próxima peça, gente É a peça número... Número 14 É esse aqui Que é maravilhoso, gente Ele também é uma peça impecável Olha que lindo E ele é grosso, tá, gente? Ele não é um casaco fininho Esse aqui eu tô pedindo, gente 45 reais, tá? Porque assim... Nossa, ele é maravilhoso É um vestido de tricô Todo em tricô, tá? Ó, bem bonito Tá bom? Ó, ele tem esses detalhes atrás Olha que lindo, gente Isso aqui vai te durar vários e vários invernos Olha que lindo que ele é 45 reais, tá, gente? É um vestido, ó Um vestido, tá bom? Ele é bem longo Pra mim Ele fica Bem abaixo do joelho, tá? Ó, grossinho Bem bonito, gente Ele veste um 42, tá? Próxima peça É a peça número 15 Gente, é um colete de couro Tá? Maravilhoso Olha esse colete de couro, gente No vermelho Lindo, lindo, lindo Semi novo Vocês não fazem ideia da lindeza que é esse colete Tá? Vou mostrar por dentro pra vocês verem Como ele é diferente e bonito Olha isso aqui Ele tem uma telinha aqui Tá? Olha que novo, gente Praticamente novo, novo, novo Ele é dessa marca, ó Tá? Esse colete tá 40 reais, tá, gente? Mas é um colete de couro, tá? Lindo, lindo, lindo Tá bom? Muito bonito, tá? Eu vou fazer ele por 35, gente Apesar dele valer os 40 Eu vou te deixar ele por 35 reais, tá? 35 reais Próxima peça, gente É a peça número 16 É essa bolsinha aqui, tá, gente? Ela não é de couro Não sei, não é de couro Ela é, na verdade Ela não é couro, tá? Ela é da Guesa Que fala que ela é Guesa Mas acho que é imitação Ela tem esse tecido assim, ó Ó, ela é assim, tá? Só que aqui ela tá descascando, tá? Gente Aqui ela tá descascando Mas ela é uma bolsinha assim Ela tem aqui atrás, ó Um bolsinho Ela tem um bolsinho atrás Aí tu abre, ó Na frente ela é assim Eu tenho uma cliente Que comprou bolsos assim Descascando e mandou Na sapateira pra arrumar, gente Ficou bem bom Ó Ela tá assim, tá? E aí ela tem aqui Todos os bolsinhos também Tem o símbolo da Guesa Mas deve ser É imitação, né, gente? Se fosse uma Guesa Não ia descascar, tá? Ó Se você quiser comprar Eu tô vendendo, gente Por 22 reais, tá? Aí você manda no sapateiro Pintar Tirar isso aqui Pintar E ó E vai ficar com uma bolsinha Bem charmosinha, gente Bem chique Peça número 16, gente 17 É esse casaco Da Siberian, tá, gente? Siberian, tá? Olha isso aqui É um blazer Deve ser masculino, gente Pelo jeito Ele tem esse acabamento aqui Que é uma Uma argolinha ali Um negocinho de metal Da Siberian Acho que é isso que fala, tá? Ele é lindo Cinza Tá? É um cinza Ele veste Um M, tá, gente? Ele veste um M Ele tá impecável Tá, gente? Eu acredito Eu acho que ele é masculino, né? O botão tá da esquerda Pra direita, ó Eu acho que ele é masculino, tá, gente? Olha esse casaco Por dentro ele tá assim Tá? Muito Muito bom Tá? Super conservado Esse blazer tá 35 reais Tá, gente? Siberian Uma marca super boa de roupa, tá? Próxima peça É a peça número 18 Peça número 18 Gente, é somente um tricôzinho da H&M, tá? Um tricô, né? Um blazer da H&M Olha que coisa mais linda Esse blazer da H&M, gente H&M é uma marca caríssima Também é uma peça importada Ele veste um 42 Ele não veste G Ele veste um 42 Um G pequeno Olha isso aqui, gente Esse caimento Maravilhoso Esse terno da H&M Tá 40 reais, tá? Ele tá impecável, gente, tá? Ele é uma peça semi-nova Olha esse aqui Ele é uma peça semi-nova H&M Que é uma marca muito boa de roupa Ele tá 40 reais, tá, gente? 40 reais esse blazer Próxima peça, gente É a peça número 19 É esse blazer preto pequenininho 38,40 ele serve Acho que ele serve melhor um 38 Olha que gracinha, gente Ele tem um caimento muito bom Ele é dessa marca aqui Este blazer tá super inteirinho, gente Um blazer super conservado Esse aqui tá 25 reais, tá? Ele todo forradinho por dentro também, ó Muito bom Ele veste um tamanho 38 Ele só não é alongado, tá, gente? Mas é bem bonitinho Peça número 20 É essa saia aqui, gente Ó, é uma saia longa Olha que linda essa saia, gente Maravilhosa Floral Ela veste um tamanho 40, tá? Ela tá 20 reais, gente E ela tem dois bolsinhos na frente Ó, ela tem dois bolsinhos Ela tá 20 reais, tá? Bem linda essa saia, gente Já vou compor um look bem bacana com ela Tamanho 40, tá? Próxima peça, gente É a peça número 21 É simplesmente, gente Eu nunca tinha pego essa marca, tá? Deixa eu ver o vídeo aqui Eu não tinha pego essa marca ainda E eu fiquei muito feliz É um macacão da Maria Filó, gente Nunca tinha garimpado essa peça E olha esse macacão da Maria Filó Tamanho G Ele é maravilhoso, gente Tá? Ele é um Maria Filó Deve custar caríssimo Eu já vi nas lives Das brechonistas No Instagram, tá? Super valorizam essa peça, ó Maria Filó Gente, ele é lindo Olha isso aqui Ele é assim Tá? Atrás ele é assim Aí ele tem esse zíper aqui E na frente ele é assim, ó Esse macacão aqui Tá 35 reais Maria Filó, tá? É um macacão de marca Marca boa Ele veste um G Tá bom, gente? Pra mim, com 1,65m Ele fica em cima do meu pé, tá? 1,65m Muito, muito bonito Esse Maria Filó, tá? Lindo Tem esse detalhe no bolso, tá? Ele tá super, assim, inteirinho, tá, gente? Próxima peça é a peça número 22, gente É essa blusa aqui Essa camisa Linda essa camisa Ela tá 20 reais, tá? É da Aqua Executive Tá? Olha que linda, gente Ela tem esse detalhe aqui na frente, ó Pra te amarrar Bem bonita, tá bom? Ela veste um tamanho 40, 42, tá, gente? Ela veste 1M, certo? Próxima peça, gente É a peça número 23 É esse vestido aqui Ele imita um jeans Um jeans molinho Mas ele não é jeans Ó Ele tem um acabamento muito bom Ele é dessa marca Ó Elpis Não conheço Ele é um tamanho 1M Ele tá novo, praticamente, tá, gente? Esse vestidinho tá 25 reais São peças muito boas, gente, tá? Então, tem que valorizar E esse vestido é lindo, gente Lindo, lindo, lindo Só 25 reais eu tô pedindo nele hoje, tá? Aproveita, porque ele é maravilhoso Ele veste um 40, 42 no máximo, tá, gente? Lindo Próxima peça, gente É a peça número 24 É essa calça aqui Ela é um cetim Linda, gente, linda Pensa numa calça que eu achei coisa mais linda Ela é nessa marca aqui Parece uma marca boa de roupa Só pelo tecido dela, ó Tem fivelin Ela tem aqui também Olha que coisa mais linda, gente Pra te fazer um look até no ano novo, ó Olha que bonita Pra mim, com 1,65m Ela fica um pouquinho acima do meu pé Eu achei ela muito bonita Diferente Tu vê que é uma peça de qualidade, sabe? Tu vê que é uma peça de qualidade Uma roupa, tipo assim, de marca boa, sabe? Cara da riqueza, assim Não é qualquer calça, sabe? Olha Muito linda, gente Linda, linda, linda Essa aqui tá R$25,00, tá, gente? R$25,00 essa calça Maravilhosa Próxima peça, gente É a peça número 25 É uma vest-leg Linda também, gente Da Fashion Club Olha que coisa mais linda essa vest-leg Ela veste um 42 40, 42 Olha que linda Essa aqui, gente Também tá R$25,00 Essa vest-leg vermelhinha Muito bonitinha Se você tiver Menos que 1,65m Você pode fazer um vestidinho Tá? Maravilhosa Semi-nova, tá, gente? É uma peça que tá Semi-nova, tá? Semi-nova Próxima peça, gente É uma peça que eu nem ia trazer, tá? É a peça número 27 Não, R$26,00 Essa capa aqui, gente Ela é super grandona Ela veste um 48 Olha, é toda assim Tá? Ela tem, assim Agora que eu vi, gente Que ela tem um buraquinho Aqui na capa Tá? Ela não tá semi-nova É uma capa usada Mas eu achei que ela tá boa ainda Pra vender, pra usar Tá? Então se você quiser comprar Essa capa verde Pra mim, com 1,65m Ela vai acima do pé, tá? Então tá super tranquila Você pode usar Eu achei bonita Ela traz por dentro, ó Ela veste até um 48 Um 48, sabe, gente? Ela veste Ela é bem grandona Essa capa eu tô pedindo, gente R$40,00, tá? R$40,00 Porque ela é uma capa boa Importada E ela vale, tá? Ó Só R$40,00, tá, gente? Peça número 27 É uma camisa da Tome, gente É masculina Tá? Eu coloquei junto Porque eu acho que vale a pena Essa camisa da Tome Ela veste um G, tá? Ó Ela é bem grande Ela veste um G É um 46 É uma Tome Ela tá R$23,00 Essa camisa da Tome, tá, gente? Ela tá super inteirinha Ó Super inteirinha Maravilhosa nessas riscas, ó E é uma Tome, né? R$23,00, tá, gente? Próxima peça É a peça número 28 É uma camisa da Zara Tá? Maravilhosa Ela veste um G Ela tá impecável, ó Essa camisa, gente Super inteirinha, ó É uma Zara Ela veste G, ó Vocês podem ver Essa aqui tá R$24,00, tá, gente? Maravilhosa Semi-nova, tá? Só tá amassadinha Mas é semi-nova Próxima peça, gente É a peça Ela é a peça 29 Ela A Zara é 28, tá, gente? Essa aqui é 29 É uma camisa Ela veste um 38, 40 No máximo Ela tem essa manguinha Assim, gente, ó Olha que bonitinha Essa manga Eu achei ela muito Delicada, ó Uma camisa Ela só tá amassadinha Ela é semi-nova, tá, gente? Ela é distribuída Pela Rena Aqui é um tamanho 40, ó Ela tem esses botõezinhos Super inteirinha, gente Super conservada Essa camisa Ela tá R$20,00, tá, gente? Essa camisa branca Ela é uma Servida pela Renner Olha que bonitinha A manga dela Vai te deixar bem arrumadinha Última peça, gente É uma camisa de couro Tá? Só que ela é cinza Essa camisa é de couro Tá, gente? Tá aqui Ela é uma Maria Bonita, tá? A Maria Bonita É uma marca muito boa de roupa Bem conceituada no mercado Tá? Ó Maria Bonita E ela é um couro, tá, gente? Só que ela é cinza Ó, por dentro Tá tudo certinho Vocês podem ver, ó Tá? Ela só não tem forrinho, tá, gente? Mas já vende Já é feita assim, né? Ela veste um 42 Essa camisa de couro, gente Eu tô vendendo por R$25,00, gente R$25,00 E ela é uma Maria Bonita, tá? É uma roupa de marca Tem um bolsinho, ó Aquela é cinza, tá? Ela é bem bonita Tá bom? Então esse foi o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal, gente Espero vocês no próximo vídeo Sempre trazendo garimpos pra vocês Amanhã é dia de garimpar Certo? Amanhã é dia de correio também Eu tô... Não consegui trabalhar ontem Que era domingo, gente Por causa do tempo Muita umidade dentro do meu brechó Choveu demais no sul Mas vai dar tudo certo Até sexta-feira Eu vou estar enviando caixas, tá? Então não te preocupa Que a tua caixinha... Tchau, tchau Obrigado.